Você tem dúvidas sobre o contato ufológico? Se é de primeiro grau, de terceiro, como é cada grau de contato? Então por conta disso resolvi fazer esse vídeo e tentar explicar um pouco melhor e tirar a sua dúvida, beleza? Desde que o mundo é mundo já existe relato de contatos de humanos com seres extraterrestres. Isso já vem ocorrendo há séculos. Ao longo da história são milhões de casos, todos relatados por testemunhas ou abduzidos. Para tentar colocar um nórdico em tudo isso e saber como são, é que o astrofísico Joseph Allen Heineck teve a ideia de classificar estes encontros, enumerando de acordo com o nível de intimidade entre a testemunha e o avistamento. A partir daí nasceu a escala Heineck, de contato extraterrestre. No início a classificação era de seis níveis de contato e depois foi acrescentando outros níveis, como veremos a seguir. Então vamos à escala Heineck. Número 1. Luzes à noite. Estas são a maioria dos relatos sobre avistamentos. São luzes que não se sabe ao certo o que é, possuem movimentos e brilhos desconhecidos de nosso cotidiano, não sendo estrela, satélite, Starlink ou outro fenômeno astronômico, simplesmente algo que não se pode explicar. Número 2. Objetos vistos à luz do dia. São objetos discoides ou de outro formato, sem asas ou propulsores conhecidos, que aparecem de dia e somem em incrível velocidade. Há bastante relato deste tipo e, por conta da claridade, tem uma melhor observação. Número 3. Aparecem no radar. São objetos desconhecidos, detectados em radar tanto de terra, aeroportos ou bases militares, como em radares de aviões e navios, demonstrando ser algo físico, que realmente está lá, não é invenção e nem alucinação. Número 4. Contatos imediatos do primeiro grau. Agora começa a escala mais conhecida do público em geral. Começa a esquentar o nível de contato. São luzes ou objetos vistos a menos de 180 metros de distância, mas ainda não há interação com humanos e animais. Ou ele fica parado ou passa sobrevoando sem fazer nada. Neste já se consegue uma maior quantidade de detalhes sobre o objeto UFO, por conta da pequena distância. Número 5. Contatos imediatos do segundo grau. Neste caso, a luz ou a nave quer alguma coisa. Causa interferência física no terreno, aqueles crop circles. Também há alterações físicas em pessoas ou animais do local. Tem casos de queimaduras ou quedas de cabelos, os olhos ficam inflamados, tudo por conta da proximidade com o aparelho. Acredita-se que esses efeitos são por causa da radiação emitida pelo objeto. Número 6. Contatos imediatos do terceiro grau. Este é o mais conhecido e popularizado pela mídia, em virtude do filme de Steven Spielberg e que teve a participação de Heineken. Mas vamos à classificação do terceiro grau. Agora o avistamento deixa de ser apenas de nave ou luzes. Já aparecem os tripulantes delas. E dá para detalhar o tipo de roupa e até a aparência dos tripulantes. Agora uma observação. A escala de Alan Heineken chegava até este nível, com o contato do terceiro grau. Mas com a sua morte em 1986, a escala recebeu algumas atualizações. E mais quatro níveis foram adicionados, chegando ao total de dez, como veremos a seguir. Número 7. Contatos imediatos do quarto grau. Abdução. Agora neste nível, você não só avistou a nave, os tripulantes, como também foi para dentro dela. São os casos de abdução. Existem casos famosos, como o do Travis Walton e do brasileiro Antônio Villasboas. Nem sempre são tranquilos estes contatos. Tem possibilidade de exames e retirada de fluidos humanos, sem a autorização do abduzido. Número 8. Contatos imediatos do quinto grau. Neste nível, os abduzidos conseguem ter um diálogo compreensível com estes seres, sem o uso de violência. Teve um caso conhecido na Bahia, que era o caso em Bornau. A testemunha se comunicou com os tripulantes. Inclusive, os tripulantes mostraram de onde vinham. Número 9. Contatos imediatos do sexto grau. É considerado o sexto grau quando ocorre a morte da pessoa ou o animal que foi abduzido por seus tripulantes, ou através da alta radiação emitida pela nave. São os casos de mutilações de animais. E com humanos, houve o caso da base Dulce com Felipe Schneider, que teve encontro violento com o grupo de Greys, em que morreram humanos e greys. Esta é a parte ruim dos encontros. Número 10. Contatos imediatos do sétimo grau. Neste caso, engloba tudo. Após abdução ou entrada por convite na nave, pode haver criação de seres híbridos, através de relacionamento íntimo ou por inseminação artificial, pode ter violência, pode ter troca de conhecimentos, viagem a outra galáxia ou planetas, todas as possibilidades de um contato direto e longo entre seres extraterrestres e humanos. Eu tenho certeza que você não conhecia todos estes níveis de contato. Espero ter tirado a sua dúvida. Se gostou do vídeo, divulgue, compartilhe e se inscreva. E aqui termina mais um vídeo do canal Notícias Alienígenas. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam, ativem o sininho. E eu mais uma vez agradeço e valeu! E aí